Hello, ladies! Bom, hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina da noite que vocês tanto pediram. Mas antes do dia de começar, eu vou dar 7 segundos pra você ir aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho de se inscrever e clicar no like, gente. Vamos lá! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se vocês conseguiram, coloquem aqui nos comentários. E também coloquem aqui nos comentários, aqui embaixo, sugestão de vídeos e coloquem também no final o que você achou do vídeo. Então vamos lá! Quando eu chego em casa, a Lili sempre vem me receber com aquele beijinho, gente, eu faço um pouco de mimo com ela. Aí quando eu chego no meu quarto, eu coloco ela no chão e eu aproveito pra colocar comida pros meus peixinhos, gente. Logo depois, eu deixo minhas coisas no cabideiro e vou me sentar, me deitar, relaxar um pouco, ver as redes sociais e tudo. Música 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 Se vocês viram minha rotina da manhã, vocês sabem que às vezes eu passo uma maquiagenzinha super básica e meu protetor solar, gente. Aí eu aproveito também depois pra poder passar minha água micelar, gente, pra limpar os poros, mesmo se eu tenho sujado só de poeira, limpar o protetor solar. Se eu tiver maquiagem, eu limpo a maquiagem e tudo. Música E depois de limpar o rosto, parte o banho. Música Música Agora vamos pra aquela magiquinha pra eu trocar de roupa e colocar meu pijama. Música Depois eu vou pra minha penteadeira, gente. Penteio meu cabelo, passo um cremezinho, passo desodorante, passo hidratante. Gente, sempre depois que eu passo hidratante, tenho um hidratante lá no meu banheiro, tenho um hidratante na minha penteadeira. Lá no banheiro eu passo no corpo inteiro, menos nos braços. Aí quando eu vou pra minha penteadeira eu só passo nos braços o hidratante. Enfim, desodorante, hidratante, peitei o cabelo, cremezinho, perfume e tudo. E vai ficar bonito, né, gente? Coloca uma tiarinha aqui depois do dia. Música Música Bom, gente, agora é a hora do jantar. Às vezes eu janto, às vezes eu lancho, depende do meu apetite. Às vezes eu consumo a fruta. Às vezes eu consumo só um sanduíche com suco. Enfim, esse é o meu jantar. E sobremesa, uma uvinha, gente, que eu adoro uva. E um suquinho. Música 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 Agora eu já tô levando a minha louça suja, né, lá pra cozinha, pra via da cozinha. E quando eu voltar, vou aproveitar pra fazer o meu dever de casa. Música Música Agora eu já tô me preparando aí pra fazer a lição de casa, o dever de casa, né, gente. Eu tô pegando estojo, agenda, caderno. Às vezes eu pego o livro, se precisar, se eu quiser dar uma lida, né, a gente faz o dever de casa, dependendo da matéria. E logo depois de eu arrumar essa lição de casa, o dever de casa, não sei como você chama, eu arrumei a mochila pro dia seguinte. Música 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 Terminei minha tarefa, vou guardar minha mochila e agora escovar os dentes, que é muito, muito importante, como eu falo em todos os vídeos de rotina aqui pra vocês, escovem 3 vezes ao dia. Música Música Dentes escovados, agora eu vou começar a me arrumar pra dormir, gente. Eu arrumo minha mesa, coloco ali o celular com alarme pras 8 horas, dependendo do dia, se é feriado, no caso amanhã é feriado, então eu coloquei umas 10 horas. Enfim, aí depois eu vou me arrumar na cama, coloco meu cobertor e eu vou ler o livro, gente, do Harry Potter e a Pedra Filosofal que eu estou amando. Estou lendo, comecei a ler antes de ontem, eu acho muito bom, gente. Ler é muito bom. E vou esperar chegar o sono. Gente, eu já devo estar pegando no sono aí. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos e também avaliar, né, falar o que você, se você gostou, sugestões de vídeos, como eu falei, né. Clique no like, gente. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal se você não for inscrito, se não custa nada. Vai aqui embaixo no botãozinho vermelho, no botãozinho azul e deixe seu like e se inscreva, gente. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu sou a Duda Guedes. Um grande beijo e tchau!